Olá! Tudo bem com você? Tá tudo bem? Só vim aqui dar um oi Nossa, não tô nem botando minha cara direto na câmera Só vim aqui dar um oi pra vocês Dar uma olhadinha Passar um olho em vocês Dizer que tá tudo bem comigo Vou mostrar pra vocês o meu quintal Dá pra ver? Isso aqui ainda é do furacão, irmã, ainda, tá? Tá meio escuro O quintal Tem o carro da minha sogra ali Tá tudo bem? Graças a Deus E vocês? Eu percebi que eu tô tendo vários Novos inscritos, né? Novos subscribers Eu tô muito feliz Muito obrigada por vocês estarem chegando aí Agora eu não tenho muita coisa pra dizer agora Nesse momento, afinal Eu falo mais sobre infertilidade E no momento eu não tô tão fértil, né? Mas vai passar Então um beijo Daqui a pouco eu volto Tchau 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 Tchau